Somos o líder europeu independente em serviços multitécnicos nos domínios da energia e das comunicações. Recebemos a nossa inspiração fruto de mais de 100 anos da experiência. Contribuímos para a qualidade de vida introduzindo soluções que economizam energia e respeitam o ambiente. Estamos comprometidos em torno da partilha de valores, desempenho, proximidade e responsabilidade. Podemos contar com os nossos 37 mil colaboradores em mais de 30 países. Partilhamos a ambição de dar resposta a novos desafios. SPI. Uma ambição partilhada. SPI. Humanos. SPI. USA